Agora, portanto, o Valongo tem, essencialmente, de se orgulhar de estar a disputar. No pavilhão municipal de Valongo, e deixa-me lançar o passatempo, o passatempo de Sampaio Car. Quem nos está a acompanhar? Espera aí. Ui, quase. Quem nos está a acompanhar? Agora, Gabioli tenta colocar por trás da baliza. Miguel Moura faz-se a Zegaria. E também o Argentino tentou ali pelo buraco. Mas uma equipa que tem como suplentes o Júlio Coco e o Alvarinho, de facto, desbando. E lá está. Marca Coco. Ganhou ali espaço, rematou. Estava com o jogador para frente, Guga Bento, não viu a bola partir. E praticamente a meio da primeira parte, numa altura em que há um desconto de tempo pedido, quando aqui recuperamos. Há aqui este bloqueio por parte de Alvarinho, que acaba por roubar um adversário consigo, ou melhor, os dois. Depois, quando Killian... O João Pedro será a próxima alteração na equipa do Alvarinho, juntamente com o Carlitos. E agora um mau passo para marcar e cá está. Não consegue sair um erro de palmatória. E acaba por acontecer o segundo da equipa do Alvarinho. Para essa por vez a inimiga da perfeição e tentou-se lançar rápido o contra-ataque. Não se apercebeu e a bola a ser interceptada e a sobrar o Gavioli sozinho dentro da área, a receber a assistência e a finalizar, sem qualquer hipótese, para o Guga. Agora há precipitação e o bolo a ser fortemente prejudicado. Com 11 da segunda parte. 2 a 0 para a equipa do 13. Não pode chegar ao terceiro. Com Coco perante Guga Bento. O internacional italiano vai apitar, então, Jonathan Sanchez. Miguel Dias já está com o braço levantado. Vai dar autorização assim. Seja colocado o guarda-redas português ali a fazer uma simulação. O guarda-redas saiu da sua área técnica quando recuperamos o lance de Julio Cope. Mas a segunda abordagem é que não é a melhor. Ou seja, ele tenta fazer, só que na altura em que tenta o desvio, acabam por não conseguir acertar-nos na bola. É, tentou fazer a segunda vez uma picadinha a tentar surpreender o guarda-redas. Este encontro da Liga dos Campeões. E agora não pode tramer o Carlitos. Tem que ser à bomba. Carlitos toma balanço. A bola vai ter que ter que o carro cá. Já está, precisinho de 3 metros, contado por Miguel Dias. E era onde estava o Carlitos. Vai se colocando o Zampoli. É com passo de palma, já se mexeu, vai atirar, não faz a simulação e... Tem que ser, tem que ter que ter que ter que ter. Sim, sim, sim. Claramente. Sim, calcá-líguas, calcá-líguas, faz o movimento com a perna. Já está, já estava completamente com o stick. Fora da pequena área. É que antes da bola sair, ele já está no limite da área. Ele já está com o stick fora. Completamente. Fora, principalmente a parte da pá do guarda-redas. Está completamente fora da área. Vamos agora ver o Carlitos. Ah está, o remato. A defesa recarga vai sair. Não consegue. Era um belo momento para o final desta partida. E habilitou-se a ganhar um val de 25 euros no Santos e Pratos, batom do centenário, oferecido pelo Sampaio Carlos. Castigador para a equipa balonguense. E vamos ver o que é que o Alvarinho consegue fazer. Álvaro Moraes, Alvarinho perante Guga, ali a tricotar, a tentar e a conseguir enganar. Guarda-redas do golongo a deitar completamente Guga Bento e a colocar a bola no fundo da baliza. Soberba a execução agora do número 74 da equipa. Cá está ele. Partir para cima do Guga Bento. A olhar e depois a colocar entre a luva e o posto. Chega o Tricino ao terceiro gol. Bem executado contra a corrente do jogo. Portanto, o Alvarinho a nunca perder. A equipa do Tricino tinha-se colocado numa vantagem de dois golos e a ampliar. E agora, e o gol, marca João Malone. Na sequência de um livro, a bola é colocada atrás no número 33. Puxou de um remate. O esquerdino do Malongo fez explodir o Sanciro. Fazendo, reduzindo para 3-1. Sim, o Maló dar um passo atrás a ganhar ângulo de marco. E a conseguir colocar a bola perante as pernas do Júlio Couto. E a surpreender o Bruno Cegari que estava um pouco tapado pela província do Amém do Miguel Moura à sua frente. Mas, bom, uma jogada espelada, não é? É uma jogada espelada e que põe alguma justiça. São muitos anos a praticar os mesmos gestos. E no interior da área, quem defende dá a penalti. Já está, bem jogado e o gol. Gavioli a fazer tudo e a conclusão de Júlio Coco. Os dois jogadores que marcaram os primeiros golos. Muito inteligente, o Gavioli a perceber que o Carlitos se preparava para tentar um 2x1 atrás da baliza. E a seguir o Júlio Coco ficou ali na marca do penalti, sozinho. E a desferir um remate colocadíssimo. Tenga o Caripatos para o Guga. Muito bom jogado. Quando Killian chega a Júlio Coco, a bola já está no interior da baliza. Oi, que é esta duela. Manuel, o lance aqui, o remate, o livro direto. É, mas, portanto, de louvar esta postura dos jogadores de Valongo, que todos fizeram ao longo do encontro para que esta partida tivesse outro desfecho, que não este da derrota, portanto, ao longo da segunda parte. E agora, um remate fortíssimo de Miguel Moura à procura de Killian Mugello. Vai lá sair ali, ligeiramente ao lado do posto esquerdo da baliza de Zgaria. Vai lá, 10 segundos. Vai cair o pano sobre a partida. E não resulta a 15ª. E aí, não acontece o 5º golo do Trissino, porque Guga não permite que André Malagoli consiga tal proeza. E Manuel, fecha-se este jogo com vitória por 4-1 da equipa do Trissino de Itália. É, portanto, uma vantagem demasiado pesada para aquilo que se passou para o equipe. E aí, portanto, uma vantagem keepada por 5 minutos.